Um homem foi baleado em Odivelas. A vítima foi encontrada dentro do carro em estado grave. Ferido dentro do carro, estacionado na rua Norberto de Oliveira, uma zona industrial na pova de Santa Adrião, em Odivelas, foi assim que o homem com cerca de 30 anos foi encontrado. A descoberta deu-se ao final de tarde de domingo. O homem tinha sido afinal baleado na zona da varilha e estava em estado grave. A vítima foi socorrida inicialmente pelo INEM, que foi acionado para o local, mas face aos graves ferimentos, acabou por ser transportado para o Hospital São José, em Lisboa. Os motivos do crime ainda estão por apurar, por envolver armas de fogo. Os inspectores da Polícia Judiciária de Lisboa e Valdotejo foram chamados a investigar o caso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti